Cara, o Corinthians tá falando sobre Depay. Bom, a gente não sabe se vai rolar ou não vai, mas o jogador tá livre no mercado, o Corinthians parece ter o apoio da sua patrocinadora pra conseguir a contratação e tal. Pelo que você acompanha, seu conhecimento, esse cara agregaria o quê no futebol brasileiro? Chegaria em qual patamar? Chegaria num patamar de uma estrela muito grande, de cara decisivaço ou, pelos últimos anos, um cara que a expectativa é menor, ainda mais no time do Corinthians que tá meio bagunçado, enfim, qual que seria a sua expectativa? Se fosse o Depay da época do Lyon, como que ele não viria, porque ele tava no auge da carreira dele e ele tinha mercado na Europa inteira, praticamente, óbvio. Se fosse o Depay do Lyon que fazia tudo e aquele cara com confiança, sabe? Eu ia falar que acabou, vai guardar 20 gols até o final do ano. Só que aí, naturalmente, o cara, ele vai pro Barcelona, aí já não dá certo. Ele vai ficando, ele vai largando um pouco. Na última temporada, deu pra perceber, assim, bem que ele se acomodou. Isso faz... Isso acaba dando o tom, mais ou menos, de como tá o nível de competitividade dele. A partir do momento que um cara que já foi elite ali do futebol europeu, que vem pra um mercado inferior, porque querendo ou não, um brasileiro... Sem dúvida, cara. Ele tá abaixo de muitas outras ligas da Europa, preocupa um pouco no sentido de como que ele tá mentalmente. Ele quer mesmo... Você acha que a torcida do Corinthians pode dar esse empurrãozinho pro cara falar caralho, o ventreiro aqui não... Por ser diferente, eu acho que o mercado, o futebol brasileiro, ele é muito... Ele lembra um pouco o turco no sentido de paixão, sabe? Se o cara, ele quer, ele vai se mexer, sabe? Ele é talento, o cara não desaprende. O cara, ele tem chance, ele tem potencial técnico... Tem potencial pra ser o melhor jogador do Brasil? Ou não? Potencial tem, mas eu não sei se vai ser pelo curto tempo, porque o Estevam tá aí. Claro, claro. Tem alguns jogadores na frente, Luiz Henrique, enfim. Potencial tem. Ele é o que a gente tava falando, o segundo atacante. Ele é esse cara. Não adianta nada. Eu acho que se ele chegar, ele vai acabar, o Ramon Dias, ele vai acabar... Até por jogar com dois atacantes de vez em quando, ele vai acabar trabalhando isso. Mas assim, não adianta nada colocar o cara na ponta, o Romero na outra ponta, o cara não vai... E o Pedro Raul que... Tem que jogar. Aí também contribui bastante. Ele vai criar 10 chances pro jogo. Pedro Raul não vai guardar nada e dificulta um pouco. É, potencial ele tem, ele é muito bom. O XG do Pedro Raul deve ser menos 15. É que já aumentou já, né? Ou diminuiu, enfim. Mas a última vez que eu vi que foi na última rodada, tipo, ele... Tinha XG de 0,86. Que não era, tipo... É menos que um. Então o cara... Caraca. É foda. Quanto que ele custou? 20 milhões? É, por aí. E por... E por aí... E por aí... O que é isso?